Pacto da Branquitude e Fascismo da Cor. Essas duas importantes obras para discussão sobre o racismo no Brasil são o tema do segundo encontro Epistemologias da Comunicação aqui na Casa da Ciência da UFRJ. O evento contou com a presença dos autores das duas publicações, Muni Sodré, professor e jornalista, e Cida Bento, psicóloga e escritora. O Pacto da Branquitude aborda o racismo dentro do universo corporativo. Durante pesquisas de mestrado e doutorado, a autora identificou um padrão de exclusão de pessoas negras nas aprovações de processos seletivos. Esse pacto já está sendo rompido. E ele está sendo rompido pela pressão dos movimentos sociais porque a nossa sociedade não pode ser mais tão incivilizada. Amplia a consciência do grau de incivilização, do grau da brutalidade, da exclusão e do racismo. Então, o pacto não é uma decisão que o pacto seja ou não rompido. Ele já está sendo rompido. O encontro é organizado por um grupo de estudos que leva o nome de Muni Sodré, professor emérito da UFRJ. O livro Fascismo da Cor investiga o racismo brasileiro pós-abolicionista e aponta sua relação com a ascensão do fascismo europeu. O Fascismo da Cor é uma tentativa de explicação do racismo no Brasil, não a partir de estruturas sociais fixas, montadas, mas a partir da disseminação das ideias fascistas que chegam ao Brasil antes da abolição, mas continuam depois, é incrustada nas doutrinas eugenistas, nas doutrinas de branqueamento, de melhoria demográfica. O evento contou com lotação máxima e algumas pessoas chegaram a ficar do lado de fora acompanhando a transmissão pelo YouTube. A expectativa já é muito grande para os próximos encontros por aqui. Eu sou Pedro Guevara, da Casa da Ciência, para o TJUFRJ.